Quando nós fizemos a licitação da máquina agora em dezembro do ano passado, em 2018, eles tinham que nomear um fiscal, o Dyer tinha que nomear um fiscal para acompanhar a entrega da máquina e eles nomearam um fiscal de Passo Fundo, que nós não temos vínculo com o Dyer de Passo Fundo, somos vinculados ao Dyer de Erechim, veio para a moça lá em Passo Fundo, quando ficou quase 20 dias na mão dela, o projeto, para ela devolver para Porto Alegre, para ficar mais uns 30 dias, para eles tirem um documento onde nomeavam o fiscal de Erechim, para daí voltar para Erechim, nesse meio tempo nós perdemos recursos, então são coisas assim, mas isso é uma coisinha que eu estou contando aqui, mas o projeto vai sair, agora o projeto vai sair. Soma quanto já em termos de recursos? Ele já chega a R$ 2.600.000 agora, com a consulta popular desse ano, e mais a contrapartida que nós vamos ter que colocar aí, vai chegando na casa dos R$ 3.000.000. E esses recursos são suficientes? São suficientes para você ter uma boa estrutura, nós vamos ter uma usina quente, nós vamos ter vibra acabadora, nós vamos ter rolo, nós vamos ter aspargidor, nós vamos ter rolo liso, daqui a pouco com esses R$ 6.800.000, eu não sei se a gente, nós vamos ter que conversar ainda com a prefeitura de Sananduva, que vai ficar sediada lá, se a gente coloca isso num terreno ou coloca em caminhões daqui a pouco, né? Mas o interessante desse projeto, Ademar, é que a gente também não está inventando ele, a gente buscou e copiou de uma região ali de Santa Catarina, a Pinhalzinho e arredores ali tem uma usina asfáltica consorciada, a gente esteve lá conhecendo ela e assim o custo da produção do asfalto para você fazer através de recursos próprios, como a gente vai dizer assim, com as máquinas próprias e você contratar uma empresa, cai pela metade, né? Então você imagine o valor que você ia pagar aí para você fazer uma rua de 200 metros, você pode fazer uma rua de 400 metros, né? Por quê? Porque nós vamos utilizar poucos servidores, nós vamos ter um servidor na máquina e um servidor na vibra acabadora e os outros equipamentos nós vamos operar com próprios servidores dos municípios, né? Quando nós fizermos usinagem, por exemplo, para fazer ruas aqui em Sananduva... Não vai mais haver necessidade de os municípios contratarem empresas para o asfaltamento de suas ruas. Não vai ter nem necessidade de fazer licitação, nós vamos comprar material pelo consórcio. Daí o empenho, toda a luta que foi desenvolvida para essa conquista. E assim, ó, isso vai ser serviço consorciado mesmo, porque quando nós usinarmos para a Lagoa Vermelha, por exemplo, Caseiros vai emprestar um caminhão, Ibiraiaras vai emprestar um caminhão, Capão Bonito vai emprestar um caminhão, vai buscar material para a Lagoa Vermelha, né? Quando nós formos para Caseiros, a mesma coisa, a Lagoa vai emprestar, Ibiraiaras vai emprestar. Isso é trabalho em consórcio, né? Exatamente. É um município ajudando o outro, né? E, consequentemente, baixando o valor disso aí. É para isso que o consórcio existe. Que maravilha!